Crença do Joalheiro, a casa mais completa da cidade aqui na Galeria 21 Center pra você que vai noivar, pra você que vai casar com toda a experiência do seu Paulo, não é verdade seu Paulo? Exato, você vem aqui, escolhe a tua aliança você pode trazer o seu ouro alianças nós temos para noivado, casamento, budas inclusive as alianças em aço para compromisso Compromisso, muito bem Quero falar um pouquinho aqui de anéis de formatura tem de qualquer curso né, professor Paulo? Temos anéis de formatura para qualquer curso você vem aqui, escolhe o modelo e a gente faz a montagem que você quiser você quer montar ela com pedras naturais ou pedras sintéticas traga o teu orçamento a gente vai fazer o anel do teu custo, do teu gosto com os emblemas em ouro branco com preços a partir de 700 reais Muito bom o preço inclusive né gente? Outra coisa bacana é que você encontra a bateria para relógio né? Isso, estacionamento na porta para, troca a bateria e toma um cafezinho Rapidinho né? Rapidinho Muito bem, é Galeria 21 Center? Loja 14 Telefone? 3016 5576 Caso joalheiro? Onde seu presente é sempre uma joia E aí Melhor 15